O Rali dos Sertões começa amanhã. A corrida conhecida internacionalmente vai contar com a participação de uma equipe de Campinas. Desde já, eles estão prevendo muitos desafios e dificuldades. O Hugo é estreante no Rali dos Sertões deste ano, como navegador. Estou bem ansioso, estou me preparando psicologicamente para isso, porque a gente precisa ter um controle emocional nosso, precisa ser muito bom. E este é um dos veículos que vai ser usado durante o Rali pela equipe de Campinas, que o Hugo faz parte, ele já está praticamente pronto. A gente está correndo, porque tem muita coisa para terminar. Solta um pouquinho a suspensão, encarrega um pouco mais, calibragem do pneu, é coisa simples, não é coisa estrutural. Colorido e cheio de acessórios, o veículo chama a atenção das pessoas. Dona Clodine não resistiu e quer ser piloto por um dia. Eu estou me sentindo apertada, segura, muito segura. A maneira com que eu estou agora é impossível dirigir. E eu cheguei a dirigir muito bem, porque eu fui convidada em moça para ir em pista de corrida. Então eu tenho golpe de vista, enfim. Mas eu não consigo enxergar ali. Você não quer experimentar aqui para ver a sensação? Depois desse convite, eu vim aqui conferir. Os acessórios realmente deixam o veículo bem diferente, deixam o piloto apertado. O objetivo é que eles proporcionem mais segurança para a equipe, que vai percorrer mais de 4 mil quilômetros pelo centro-oeste, norte e nordeste do Brasil em 10 dias. Um desafio. Nossa intenção no Rally é meio que sobreviver, porque o Rally dos Sertões é um Rally muito traiçoeiro. E para sobreviver é preciso uma boa alimentação. Mas como conseguir isso numa viagem tão dinâmica? A equipe de Campinas já encomendou 485 embalagens dessas de comida desidratada. Nós fazemos o alimento, a gente faz o arroz, o feijão, o macarrão. Nós cozinhamos esse alimento e aí quando congelamos ele fica prontinho. A gente coloca o produto para congelar a menos 40 graus centígrados num freezer especial. Depois a gente retira o produto, depois que ele fica aproximadamente 24 a 36 horas dentro desse freezer, retiramos e colocamos numa câmara a vácuo. E esse vácuo retira a água sem transformar para o estado líquido. Então ele retira em forma de gelo. Com validade de até um ano, qualquer alimento pode passar por esse processo. Arroz, feijão, cenoura, ervilha, peito de peru e até sorvete. O sabor é o mesmo, tá? Eu adorei essa comida. A textura ela muda um pouco, depende da quantidade de água que você põe. A responsável pela produção garante que o sabor e o valor nutritivo dos alimentos não mudam. Eles podem ser ingeridos do jeito que estão nas embalagens ou se preferir, pode ser colocada água para reidratar o alimento que volta à forma tradicional. Refeição aprovada pela equipe que está rumo ao Rali dos Sertões. Vou conseguir sobreviver uns 10 dias.